E aí pessoal, aqui é o Sr. Chiles e estou aqui com dois avisos importantíssimos para o canal Oráculo dos Nerds. Galera, o canal vai ficar sem vídeos por mais ou menos uma semana, galera, da minha parte e da parte do Léo. A minha parte é que a minha internet está muito ruim, galera, ela está horrível mesmo. Eu estou aqui no Clash Royale que eu estou parasitando o Wi-Fi do Felnis. E galera, eu não consigo rodar vídeos de 144p, trava, eu não consigo nem entrar no Google, galera, está terrível. E aí a gente já tomou as providências, eu vou, no caso, trocar de plano, a gente vai trocar de plano aqui. Aí dentro de uma semana eu já vou estar com um plano de internet novo, muito mais rápido. No caso, a gente comprou um plano de internet de 15 MB e a nossa internet atual está com menos de 1 MB. Você vê como a coisa está preocupante. E da parte do Léo, ele está com os compromissos e ele não vai conseguir colocar os seus vídeos de Super Mario Bros. X e a sua série de jogos antigos, galera. Então é esse o aviso. Eu espero que vocês tenham paciência. Eu agradeço a todos que viram esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau.